Você certamente já ouviu falar sobre os impactos negativos na sua saúde mental em relação ao mundo digital. Então eu venho trazer cinco alertas, cinco dicas, na verdade, para que você cuide melhor da sua saúde mental em relação ao mundo digital. O mundo digital é importante e necessário. Estamos, inclusive, usando um dos recursos do mundo digital. Mas se a gente não tiver equilíbrio, a gente pode ter impactos sérios na nossa saúde mental. A primeira dica, defina um tempo de utilização. Especifique os dias, os horários ou utilize aplicativos que podem possibilitar o teu acompanhamento sobre a utilização de todos os recursos digitais, principalmente rede social. A segunda dica que eu quero trazer é, será mesmo necessário utilizar todos os recursos digitais que você usa hoje? Aplicativos, jogos, redes sociais. Pensa um pouquinho sobre isso, se você consegue fazer um filtro e reduzir a quantidade de recursos que você utiliza hoje. A terceira dica é sobre a possibilidade de se conectar fisicamente com as pessoas, substituindo o mundo digital. Sempre que possível, entre em contato com as pessoas de uma forma presencial. A quarta dica, eu trago a opção de se desligar do mundo digital, fazendo aquilo que você gosta e sente prazer. Pode ser contemplar a natureza, sair com amigos, se divertir de qualquer forma, que não use nenhum instrumento, nenhuma ferramenta do mundo digital. E por último, e não menos que importante, eu queria alertar a você que mesmo utilizando todos os recursos digitais hoje, principalmente as redes sociais, você não faça comparações. O mundo digital não é o mundo real.